E vem conferir a crítica do anime Kubo-san-wa, Mobi-o-io-asarui. E terminou com 12 episódios o anime Kubo-san-wa, Mobi-o-io-asarui. Anime esse que vem com uma ideia, uma temática muito interessante para o gênero de romance. Um personagem que é considerado invisível por todo mundo que está à sua volta. Seja seus colegas de classe, seja seus professores ou até pessoas genéricas que estão andando na rua que ele nunca viu na vida. Não importa a situação, ele sempre é considerado uma pessoa invisível. Ele é uma pessoa que passa despercebida pelas pessoas, então ninguém repara ele. Só tem uma pessoa que acaba reparando realmente nessa pessoa, na existência dela. E seria a sua colega de classe, que sempre estuda do seu lado e que seria a pessoa que é apaixonada por ele. E a partir daí, essa é uma ideia super interessante para um anime de romance. Um menino que ele é completamente invisível para a sociedade. Um menino que ele é tímido, que ele parece que tem medo de atrapalhar as pessoas. E por isso que ele prefere ser invisível do que realmente tentar se apresentar, tentar mostrar que ele é alguém além daquilo. Enquanto uma personagem que é uma pessoa super popular, super ativa, alguém que sempre está super feliz. Que é uma ótima pessoa para a sala, em questão de aluna, pratica esportes, é apaixonada por eles. Essa dualidade, essa diferença de uma personagem para o outro, acaba sendo super interessante para criar um anime de romance. Mas, é o que eu sempre falo de animes de romance, que vão obviamente focar mais no dia a dia dos personagens. É óbvio que o romance é muito importante. É óbvio que a química dos personagens é importante. E principalmente, é importante que a história funcione bem. Mas, além de tudo isso, um anime que vai trabalhar a vida cotidiana desses personagens, precisa que principalmente os personagens secundários da obra funcionem perfeitamente bem. Para dar camada, para fazer com que o anime funcione melhor. Até faça com que os protagonistas cresçam dentro daquela história. Eu acho que aí começa o primeiro problema do anime. Esse não é um anime ruim. Ele é um anime que é mediano em quase tudo que tem que entregar. Ele não consegue ficar acima da média. Mas, mesmo assim, ele não consegue entregar muito bem alguns pontos básicos. E faria com que ele já fosse muito melhor. E um deles seria os personagens secundários. Para mim, os personagens secundários, sem ser o casal principal, que nem é casal ainda nessa primeira temporada, pode ser que virem nas próximas, Eles são personagens sem carisma, sem camada. São personagens um ou outro que ainda funcionam até certo ponto. Os irmãos dos personagens que são mais jovens até funcionam num certo momento do anime como personagens secundários. Mas, de resto, nenhum deles é bem desenvolvido. Alguns são pouco apresentados. Parece que os colegas de classe deles não têm vida. E eles não existem. Eles têm algumas falas, têm alguns diálogos. Mas eles nunca realmente são explorados. São interessantes. Os personagens tirando os irmãos mais novos dos protagonistas. O resto, eles não são bem desenvolvidos. Eles não são bem trabalhados. Eles não têm camada. E isso seria fundamental num anime que trabalha de cotidiano. Que a gente precisa conhecer mais dos personagens principais. Ter personagens secundários com vida. Com camada. Que a gente saiba o que eles sentem. O que eles pensam. O que eles querem. A partir daí, teria outro elemento. E se o anime já se perde. E são 12 episódios. Você não vai ficar focado em dois personagens, quase o anime inteiro, por 12 episódios. E é isso que eles fazem. E é isso que eles acabam seguindo. E o anime, até certo ponto, acaba até ficando cansativo. Pra eles escolherem fazer essa abordagem da obra. Então, esse é o primeiro problema. Personagens secundários que não são ruins. Não são chatos. Mas são esquecíveis. São genéricos porque não são bem apresentados. E não são bem desenvolvidos. Outro problema que esse anime deveria se preocupar. Seria também enfocar na comédia. E por que eu falo na comédia? Porque eles têm um gancho. Eles têm um elemento aqui. Que seria perfeito pra trabalhar a comédia aqui. E que eles até tentam fazer. Mas que também não funciona. Quando eles usam, acaba ficando algo meio sem graça. Que seria a ideia do menino ser invisível. Essa ideia que eu falei dele ser invisível. Não é só uma metáfora que eles fazem. Realmente tem várias situações que ele coloca um menino. Que ele realmente fica invisível pras pessoas. No sentido de ele tá lá, mas as pessoas não reparam. Como por exemplo. Quando ele vai numa lojinha comprar um suco. Ou comprar um lanche. E a partir daí. Quando a vendedora fala que ele fugiu. Ele não fugiu. Ele tá na frente dela. Mas ela só não reparou da presença dele ali. O mesmo vale pra sala de aula. Quando o professor chama ele. E sempre tem aquela piada de. Ah, ele tá na sala. Ele sempre esteve na sala. Mas ele é tão invisível pras pessoas. Que as pessoas não reparam. Essa era uma piada muito boa. Tinha um excelente gancho. E você poderia colocar ela em situações incríveis. Pra fazer com que a comédia fluísse muito bem. Eu não acho que a comédia é ruim do anime. Eu não acho que é uma comédia sem graça. Mas ela não me pegou. Eu acho que o diretor e o roteirista. Eles não tem um bom tino pra comédia. Então os momentos que eles deveriam colocar essa piada. Eles não entram no momento certo. Então por causa disso. Acaba acontecendo que o anime de modo geral. Acaba não tendo esses momentos cômicos. Eu acho que seria um ótimo gancho. Pra fazer com que a gente crie uma ligação maior com o personagem. E uma ligação maior com tudo que ele apresenta ali. O anime também não tem uma mensagem muito forte. Não quer passar nada além do superficial. E a outra coisa que poderia passar muito bem. Que seria a ideia de. Olha, ele é invisível. Mas ele é uma pessoa incrível. Então você que não se preocupa com aquela pessoa que é mais tímida da sua sala. Aquela pessoa que é mais introspectiva. Se você conhecer ela, ela pode ser uma pessoa fantástica. Pode ter uma mensagem forte desse lado. O anime não quer isso. Ele vai no mais superficial possível. E a sorte deles é que os dois personagens principais são interessantes. Tem uma boa química e tem boas situações. E a animação pra esse tipo de obra também funciona bem. Ela flui bem. Ela funciona bem. E ela não é incrível. Ela não é super detalhada. Mas o anime também não pede isso. É uma animação mediana. Pra ser bem sincera. Com alguns momentos até bons. Mas se for um anime que não pede muito nesse ponto de animação. Ele acaba funcionando bem. No fim, o anime não é um anime fantástico. Ele é um anime de mediano pra baixo. Mas ele até funcionou pra passar o tempo. Mas ele tinha um potencial pra ser muito melhor do que ele foi. O que eu fico pensando quando eu vejo essa obra. É que animes, dependendo da época. Tem estilos de obra que acabam fazendo mais sucesso. E com isso acabam gerando outros tipos de obra. Existiu um momento onde o que fazia sucesso eram animes curtos. E o que são esses animes curtos? Eram aqueles animes de 10 a 12 minutos. Onde a animação é boa pra mediana. E ele passa uma aventura simples. Só que isso praticamente não existe mais. Antigamente, há uns 8 anos atrás. Você tinha 10 animes na temporada que era desse estilo. E eu ainda acho que tem algumas obras. Que elas funcionariam melhor se fossem nessa ideia. Episódios semanais. Onde vão ter 10 minutos. Onde vão só ser aquela aventura divertida. Esse anime é um deles. Onde, por exemplo. Se você foca realmente nessa comédia dele ser invisível. Na relação dos dois da sala. Só tendo um anime de 10 minutos. Ele funcionaria muito melhor. Seria muito mais redondinho. E até esses problemas que ele tem de não desenvolver personagens secundários. Encaixaria nesse tipo de obra. Aqui, parece que realmente estava faltando coisa. Para um anime que é só mediano. E até certo ponto, esquecível. Concluindo. Como são a Móbio e o Asarai. Não é um anime ruim. Ele é um anime mediano pra baixo. Que tinha um potencial pra ser muito melhor do que ele foi. Tinha um potencial pra acertar na parte da comédia. Tinha um potencial pra acertar na parte do casal principal. Fazer com que eles tenham uma química mais forte. Uma relação mais forte. Mas nada disso foi tão bem. Porque como eu falei. Um anime de 10 minutos pra esse estilo de obra seria perfeito. Um anime com tamanho normal talvez não funcione tão bem como ele deveria. Falta desenvolver os personagens secundários. Falta dar mais vida pra esse universo. Falta fazer com que o público queira revisitar esse anime volta e meia. Pra mim, esse anime como eu falei. Ele não é ruim. Ele é só mediano. Não tem aquele mediano que você passa uns dias e nem lembra que ele existiu. Pode funcionar enquanto você tá vendo a obra. Eu acho que você maratonar ele vai ser um anime que vai ser muito cansativo. Recomendo que vai vendo aos poucos. Que aí pode ser que ele funcione melhor. Mas mesmo assim, ele tinha um potencial pra ser muito melhor. Se trabalha melhor a ideia principal. E se trabalha melhor os personagens secundários. Mas não foi isso que aconteceu. E por isso que eu fecho o anime Kobo-san wa Mobi wa Sarai. Com uma nota 5 de 10. Curte pra fortalecer o canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí? O que você achou do anime Kobo-san wa Mobi wa Sarai? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.